Fala monios e moninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, bora começar mais um tutorial aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber todas as notificações, todos os vídeos novos aí e deixa o like se você curtiu, gostou dessa aula. Então bora lá para a tela do computador, mostrar aquele passo a passo e hoje o Flyer é PSD gospel, fechou? Então vamos lá para aquela aula top pra caramba. Bora para a tela do computador, partiu. Bom galera, antes de começar nosso tutorial, estou aqui deixando o link para vocês do nosso Pack gospel, tá? São mais de 30 artes aí para agilizar o seu dia a dia, né? Então mostrar aqui a interface dela, como que funciona, vai entrar lá no link, vai adquirir, vai ajudar a gente e lá vai ter todos os PSDs disponíveis, tá? Então aqui você tem uma pré-visualização dos PSDs, né? Das artes e aqui basta você clicar, por exemplo, ah Filipe, eu gostei desse, eu quero baixar esse. Então você vai clicar ali, vai clicar aqui, vai clicar no zip e vai fazer o download. Bem simples, um Pack bem bacana aí para agilizar o seu dia a dia aí nas artes gospel. Agora chega de rolação, bora para a aula então? Bom, estamos aqui com o nosso Photoshop, Photoshop, vamos criar aqui e vamos colocar a largura 1080, altura 1350 e a resolução 200 pixel polegada. Vou criar, a gente está aqui com a nossa, com o nosso plano de fundo branco, vou entrar aqui na pastinha que eu selecionei, algumas fotinhas, tá? Essas fotos aqui tá galera, só pesquisar aí show e pessoas rezando mesmo, né? Então as fotos bem simples, bem de boa e a gente vai começar com o fundo aqui, tá? Então vamos lá. Bom, não preciso deixá-las em objeto inteligente, né? Porque senão fica muito pesado o nosso arquivo, então eu gosto de tirar. Eu só deixo em objeto inteligente aquilo que foi realmente de extrema importância. Vamos só organizar aqui, ó, as nossas fotos. Vou trazer essa foto aqui que está legal para o canto. Vou puxar essa aqui para baixo, ó. E essa aqui eu vou intercalar ela aqui do lado. Essa parte não vai vir. O que eu preciso fazer? Fazer com que essas três fotos encaixem perfeitamente, tá? Fique uma foto só. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer utilizando a máscara de camada. Basta clicar aqui no íconezinho, o retângulo com uma bolinha no meio, tá? Clicou ela aqui, você vai ter a máscara de camada, certo? Vou vir agora na ferramenta degradê, tá? É aqui do lado. Ferramenta ou apertar a tecla G. Vou vir aqui e colocar preto e branco, aqui em cima. Modo multiplicação e selecionar o primeiro ícone se não tiver marcado. Ó, vou tirando agora. Vou tirar a parte que eu não quero que apareça. Eu quero deixar só... Eu quero que aqui nesse caso apareça o homem ali rezando, tá? Tá, ó, vou tirando, vou tirando. Aí, beleza. Tá aparecendo mais o homem que tá rezando. Agora a gente tem essa linha da foto de baixo, que a gente precisa eliminar ela também, que senão ela vai ficar traçando ali, não vai fazer sentido. Mesmo esquema, vai clicar lá no retângulo com a bolinha. Clicou nela? Vai lá na ferramenta degradê e vai clicar e arrastar. Ah, Felipe, mas agora tá aparecendo a parte de baixo, não tem problema. A gente vai vir em plano de fundo e vai mudar a cor. Opa! Clicar aqui, ó, bolinha pela metade agora. Cor sólida e a gente escolhe o mesmo tom da nossa foto. Ainda ficou a linha? Não tem problema. Ativa a máscara de camada e segue o processo, ó. Beleza! Agora a gente já fez, né, as três fotos se encaixarem. Porém, nenhuma tá na cor ideal, né? Então o que a gente faz? O jeito mais simples de você deixar... Se você quiser trabalhar com apenas duas cores, é muito fácil você fazer. Você vai clicar na bolinha pela metade, vai em mapa de degradê. Em mapa de degradê você vai escolher a cor que você quer trabalhar. Nesse caso aqui eu quero trabalhar com preto e branco. Uma coisa mais simples mesmo. Preto. E aqui eu vou colocar não branco, eu vou colocar mais um cinza aqui, ó. Mais escuro, então eu vou deixar um cinza aqui. E aqui eu vou inverter, ó. Eu vou inverter. Porque aqui a gente tem essa parte mais escura. Coisa que do outro lado a gente não tem. Aqui, ó, vou tirar um pouco aqui. E não tem problema, a gente vai trabalhar agora nessa área. Bom, então, ó, a gente já fez todo mundo ficar preto e branco ali, a cor ficar preta e branca. Beleza. Agora a gente só precisa ajeitar essa parte aqui, que não tá muito legal. O que eu vou fazer? Ctrl Shift N pra criar uma nova camada. Vou vir com a cor preta mesmo. E vou passar um pincel aqui, ó. Cobrindo toda essa foto, certo? Próximo passo agora, eu vou vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Então eu vou espalhar ele, esse preto aí. E vou tirar agora um pouquinho do preenchimento. Eu não quero mesmo que apareça muito ali, que aparenta. Então não tem problema a gente deixar essa marca assim. Vamos ver esse aqui, esse aqui tá legal. Vai ficar bacana. Lembrando que eu já preparei data de aula, eu já tô fazendo todas as coisas da cabeça aqui. Então vocês não esqueçam, tá, não. Bom, agora eu vou pegar aqui as fotos, tá? As fotos. Vou jogar aqui pro nosso Photoshop. Peguei uma foto aí do Pastor Cláudio Duarte. Pra gente fazer a base aqui. Lembrando que isso aqui não é justo, é só um treino. O que a gente vai fazer? A gente vai pra aquela parte legal pra caramba, que vocês gostam muito. Vamos colocar aí a buziquinha e vamos fazer um recorte aqui pra agilizar o vídeo. Senão vai ficar muito louco. Pronto, galera. Agora que a gente já recortou aqui as nossas fotos, já agilizou aqui, vamos lá. Vou só organizar. Nesse caso aqui a gente vai utilizar duas fotos pra preencher mais o flyer, né? Duas fotos do mesmo... Da mesma pessoa aqui, no caso do mesmo Pastor, né? Então a gente vai utilizar duas fotos dele que é legal. Fica legal trabalhar com isso. Se tiver outras pessoas aí você trabalha também nesse estilo. Bom, como a gente tem um flyer preto e branco, eu posso trazer também a foto preto e branco pra ficar legal, né? Então, ó, vou agrupar os dois aqui com o CTRL G. Tomar um goli d'água. Nesse frio a boca vai ficando seca, rapaz. Bom, vou clicar aqui na bolinha pela metade. Vou vir em preto e branco, certo? Vou apertar a tecla ALT e vai aparecer a setinha ali pra baixo, ó. Tô clicando, tô apertando a tecla ALT, tá? Apareceu a setinha pra baixo ali, ó. Vou clicar. Aí, agora tá tudo que tiver dentro dessa pasta vai ficar preto e branco. E aqui a gente pode modificar algumas coisas, tá, galera? Se você quiser assim, ah, os tons vermelhos eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Os tons amarelos eu quero que fique mais claro. Vai mexendo outra vez daqui, ó. Você pega um resultado bem interessante, bem legal, ó. As partes... A parte azul aqui, ciano, né? Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais escuro. Ó. Bem escurão aqui, assim, fica bem legal você trabalhar. E aqui a gente tem a parte magenta, eu vou tirar um pouco assim. Aqui a gente tem uma visão melhor de como que vai ficar. Beleza? Bom. Vou voltar aqui na foto. Trazer ele mais um pouco pra cá, certo? E aqui eu vou deixar um pouco escuro. Porque vai ter a luz nesse canto aqui, ó. A gente vai pegar. Vou puxar uma leve sombra aqui atrás. Jogar ela pra cá. Vou tirar aqui um preenchimento. Mais ou menos o que deixar nos 65. Só pra dar um efeitozinho. Vou vir aqui na foto de baixo. Vou tirar a parte aqui que tá marcada, né? Mesmo esquema, tá, galera? Máscara de camada, igual a gente fez lá no começo, a gente tá fazendo agora com a foto. Essa foto aqui também eu vou precisar tirar. A gente já tá com a máscara de camada ativada. Então, ó. Tô tirando, tô tirando. Vou trazer ele mais um pouquinho pra cima. Aí. Acho que eu vou diminuir um pouquinho os dois, que eles estão bem grandes. Beleza, tá bacana. Gostei já do resultado aí. Agora o que a gente precisa fazer? Opa, pera aí. Tem que tirar mais um pouquinho aqui, ó. Aí. Tava aparecendo ali no meio da... Da foto aí. Não fica legal, não. O que a gente precisa fazer? Colocar o nome, né? O nome, no caso aqui, vai ser... Culto de domingo. Culto de domingo, será? Pode ser. Culto de domingo. Eu vou escrever assim. Diferente, né? Vamos ver que fonte que a gente vai utilizar aqui. Utilizar a Akira. Lembrando, tá, galera? Que esse flyer vai estar disponível lá no Telegram. Clica lá no link. Entra lá no grupo do Telegram, que você vai ter aí, esse flyer aí, PSD disponível, gratuito pra vocês. E aqui a gente vai meter o GU. Vai ficar diferenciado, né? Podemos até aumentar. Eu não tô preocupado com o tamanho, porque eu vou redimensionar tudo isso aqui, tá, galera? Bom, então a gente já centralizou aqui. Vamos só fazer aqui, ó, galera. Ctrl R, né? Pra gente ter aqui a nossa... Nossa linha central, centralizar aqui, né? Então, Ctrl R vai ativar a régua, tá? E aí você vai puxar com Ctrl, segurando a tecla Ctrl, você vai puxar a linha até o centro do seu flyer. Num caso aqui nosso, como a gente começou com 1080 pra 1350, o meio dele, o centro dele vai ser em 540 pixels, tá? Beleza. Vou centralizar, vou ver aqui aonde que vai ficar alinhado. Posso dar até um Ctrl T nela aqui, ó, pra deixar ela um pouquinho mais diferente. Eu não quero ela tão larga pra cima, eu quero ela larga pros lados, né? Então a gente pode dar até um Ctrl T aqui e dar uma diminuída, não tem problema você fazer isso. Beleza? Subir mais um pouquinho ela aqui. E agora, galera, a gente pode trabalhar umas cores degradê dentro desse domingo, né? Então o que eu sugiro vocês fazerem aí? A gente vai pegar e vai vir aqui, ó. Pode ser no Google, se você não quiser fazer através do Photoshop e queira um gradiente na internet, você pode fazer, é bem mais fácil, bem mais simples, é um jeito diferente aí de mostrar pra vocês. Gradiente, vou mostrar dos dois jeitos aí. Vamos colocar azul e roxo. O que você vai fazer, ó? Gostei desse gradiente aqui, ó, dessas cores, por exemplo, ou dessa aqui, tanto faz. Vai copiar essa imagem, vai colar ela aqui, vai apertar a tecla Alt e vai jogar esse gradiente aí, esse degradê pra dentro do seu, das suas letras ali, ó. Então fica bem mais simples de você fazer, né? Aqui você já vai ter a visualização de um jeito que vai ficar e aqui você já intercala ele de qualquer forma. Ah, Felipe, não gostei dessa cor, quero outra cor, por exemplo, quero azul. Gradiente azul. Então você vai lá, escolhe, ó, vê um gradiente, vai jogar ele aqui. Pronto, ó. Bem mais simples de você visualizar. Tem a outra forma, né, que aí é uma forma mais técnica, né? Você vai vir aqui em sobreexposição de degradê e na sobreexposição de degradê você vai criar aí o degradê. Estou inventando um degradê aqui só pra mostrar pra vocês. Beleza? Olha, inventei um degradê aqui, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Então aí você já tem a base. Gostei, assim, tá? Acho que fica legal. Domingo. A gente vai escrever agora culto. Esse culto a gente pode encaixar ele. Sulto não, pô. Culto. A gente pode encaixar ele aonde? Vamos dar uma analisada. Aqui eu quero colocar a data. Aqui do lado não. Vou colocar, vamos ver aqui, vamos puxar uma cor clara. Vamos vir aqui. Uma fonte manuscrita que fica bem legal quando a gente trabalha fonte manuscrita e uma fonte mais grossa, assim, mais pesada, que é o caso do Acre. Outro de domingo. É isso mesmo. Vamos ver se vai ficar legal. Ah, gostei. Só não gostei que tá muito claro, tá muito branco. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Então, a gente já dá pra identificar que é culto de domingo. Vou ativar uma sombra projetada nela, tá? Pra ela dar mais destaque ali no culto. Vou tirar aqui, ó. Pra fazer a sombra projetada, clica no FX, tá? FXzinho aqui, ó. Opções de mesclagem. Vem sombra projetada. E aqui, vou jogar o ângulo. Como eu já te falei, eu falei pra vocês, né? A nossa luz vai vir lá de cima. Então, vou ter que fazer a sombra vir pra baixo. Então, vou mexer aqui no ângulo. Vou dar uma distância, né? Tirar o tamanho. Tá bem grande aqui o tamanho. E vou tirar essa distância aqui. Aumentar um pouquinho mais o tamanho. Mais um pouquinho de distância. Assim ficou legal. Eu vou tirar um pouquinho agora do... Só pra ter aquele... Aquela sombra bem de leve, sabe? Passando lá bem de leve. Aqui fica legal também. É, eu gostei dele aqui. Dá até pra fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma zoeira aqui, galera. Uma coisa boa. Vou pegar, ó. Vou intercalar. Fazer com que esse C, né? Passe por trás ali do nosso D. O que a gente vai fazer, ó? Vou dar um CTRL G nele. Tá? Então, o culto vai ficar dentro de uma pasta. A gente vai vir em Máscara de Camada. Clicou lá, ativou ela. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no nosso D, né? Que é o que a gente vai sumir. Apertar a tecla CTRL. Segurar ela. Clicou aqui no... No D, né? Que é o que a gente vai modificar. Volto lá pra nossa Máscara de Camada. E venho aqui com a nossa cor preta, ó. Pum. Apagando. A parte que eu não quero que apareça, né? Que eu não quero que apareça. Então, eu não quero que apareça essa parte do C que fica intercalando. Vai ficar bem legal. Então, agora parece que os dois estão, né? Um envolvido ali. Acho que fica bem legal aí. Próximo passo agora. A gente precisa colocar a data, né? A data a gente pode até jogar... Acho que por aqui. Vamos fazer um retângulo aqui. De boa. Não quero colorido. Não. Quero... Pegada mais escura mesmo. Aí. Fiz um retângulo. E vou vir aqui e colocar a data. Por exemplo. Hoje é que dia? 20? 18? Sei lá que dia é hoje. 19? Quase acertei. Mas eu acertei. Vamos trabalhar com a Akira. Eu vou colocar aqui 19 de maio. Hoje é quinta. Um negócio de tubi. Faz muito sentido, mas é só de amostra. Só para vocês terem uma noção. Pode pôr aqui 19 de maio. E aqui embaixo a gente pode colocar a partir das 20 horas, por exemplo. Como é uma frase um pouquinho extensa, né? A gente vai... Consegue trabalhar os dois aí. E deixar eles bem... Bem enquadrados. Bom. Gostei. Vou só tirar um pouquinho do preenchimento deles aqui, né? Para ficar bacana. E vou ativar também uma sombra projetada na nossa... Nosso retângulo ali, tá? Só para ele dar mais um aspecto aí de... De que realmente está saindo. Posso até jogar ele um pouquinho mais para cá. Beleza. Jainha, jainha. Acho que está legal, né? Está gostando. Bom. Agora o que a gente vai fazer? A gente pode soltar alguns elementos. Ou até próprio domingo. Algumas letras. Só para preencher em volta do nosso flyer, certo? Para ele não ficar tão básico assim, né? Então, controle aqui. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma outra combinação que fica legal. Essa combinação também ficou mais bonita. Achei que ficou muito... Ficou legal aquilo lá, mas acho que está faltando... Um tchan! Esse tchan aqui ficou melhor. Pronto. Agora, vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever. Vou dar um ctrl-j. Nossa, gente. Foi bom aí, mas hoje eu estou meio aéreo. Mas eu espero que vocês estejam entendendo aí o que está acontecendo. Ó, dei um ctrl-j aqui no domingo, né? Daquele domingo que a gente trabalhou. Vou vir aqui, dar um ctrl-g, agrupar eles. E a gente vai fazer só um traçado neles, tá? Vou trazer ele para cima aqui que vocês vão identificar melhor. Vou vir aqui no fx. Vou vir aqui em traçado, certo? Em traçado, ó. Vou colocar aqui central. Beleza? Coloquei em central. Vou dar um ok. Vou vir aqui em preenchimento e tirar todo o preenchimento dele. Então, ele só vai ficar essas linhas. Que essa linha vai ficar bem legal da gente trabalhar aqui. Colocar ela como um elemento lá no fundo. Para ele preencher mais as laterais aí, ó. Vou colocar assim mesmo. Dar um ctrl-j e vou colocar lá, ó. Vou arrastar elas lá para baixo, né? Porque eles têm que ficar atrás da foto. Ó. E agora eles ficaram só como um elemento a mais aí no nosso flyer. Se você achar que estiver chamando muita atenção esse domingo, você pode tirar aí um pouco do preenchimento. Só para ele... Ou da opacidade. Só para ele ficar subentendido aí no fundo. Certo? Agora a gente precisa só de uma textura e um overlay aí para finalizar tudo. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso Google. Vamos pesquisar textura e noise. Né? Aquela textura que tem os ruídos. E vamos caçar uma aqui que vai ficar legal. Aqui, ó. Esse aqui tem uns ruídinhos bem de leve. Aqui, ó. Gostei desse. Vou copiar. Colei ele para cá. CTRL-T para redimensionar. Vou colocar exclusão. Exclusão acho que vai ficar bom. Dar o CTRL-J. E arrastar ele para o outro lado. Vou jogar na horizontal aqui. Aí, ó. Gostei, tá vendo? Fez uma textura bem de leve, bem simples, mas já deu outra cara aí no nosso flyer. Ele não ficou tão liso, né? Próximo passo agora vai ser apenas pegar um overlay. Então, vamos pesquisar aqui. Overlay. Lights. Light. Aí, um overlay light aqui, ó. Um fine burn. Isso aqui, ó. Isso aqui ficou legal. Um overlay light. Vamos ver qual que vai ficar bacana. Deixa eu copiar isso aqui só para fazer um teste. Aumentar bem ele aqui. Não. Ah, assim ficou legal essa cor. Mas não era bem isso que eu queria, não. Dar um CTRL-L. Não gostei só desse vermelho aqui. Então, vamos tirar esse vermelho. Ativar a máscara de camada. Vamos tirar esse vermelho daí. Aí, ó. Essa cor aqui eu já... Essa luz aqui eu já achei interessante. Mas não quero também nessa cor. Então, eu vou dar o CTRL-1 nela. E vamos tentar trazer o máximo possível aí. Com as cores do nosso nome ali, culto de domingo. E outro desfoque, desfoque gaussiano. Porque ela está bem embaçada. Olha, ficou legal, hein. Era isso aqui mesmo que eu queria. E infiltro o desfoque gaussiano. Ela espalhou e ficou do jeito que eu queria mesmo. Que doideira. Massa. Beleza. Era isso aí que eu queria. Agora a gente precisa colocar, né. Sei lá. O nome do... Do pastor, né. Do pastor, né. De quem vai pregar. Quem que vai... Se é o palestrante, não sei. Então, vamos colocar aqui... Carlos Duarte, né. Carlos... Duarte. Ah, o Carlos Duarte. Cláudio Duarte. Vai ser... Errou. Errou. Cláudio Duarte. Opa. Tirei demais, né. A gente pode deixar ele aqui, ó. No centro. Bonitinho. Pode tirar um pouco do preenchimento dele também. Pra ele não ficar tão chamativo. Que eu gosto de fazer isso. Vamos colocar também mais um... Vamos colocar aqui um retângulo. Né. Dentro do... Aqui. Vamos colocar um traçado. Colocar na faixa de 5 pixels. De 5 pixels. Ficou bom. Ficou muito forte, hein. Acho que 3 pixels vai ficar melhor. Beleza. 3 pixels. Tá muito branco. A gente vai tirar a opacidade dele. Aí. Bom. Agora só falta colocar aqui, ó. O endereço, né. Então, vou colocar aqui. Coloca aqui seu endereço. Endereço. Vou aumentar um pouquinho. E aqui, por exemplo, se tiver informações, né. Ou nome da sua igreja. Alguma coisa assim do tipo. Então, vou colocar aqui. Mais info. Dois pontos. Vou colocar aqui. 9, 9, 9, 9. Traço. 9, 9, 9, 9, 9. E vou subir os dois aqui, ó. Se você quiser intercalar pra ficar mais bonito. Pra ficar mais... Mais chamativo. Mais legal. O que que eu gosto de fazer, ó. Tá vendo? O mais info. Eu vou intercalar com as cores, né. Com as mesmas cores que a gente trabalhou lá no domingo, lá. Então, a gente vai puxar ele aqui pra cima. Do mais info. Eu vou apertar a tecla alt. Segurar ela. E clicar no mais info. Tá vendo? Então, a gente tem aquela cor ali. Agora já praticamente parecida, né. Bom, feito isso, sempre pra finalizar, eu gosto de pegar, clicar, numa bolinha pela metade, pesquisa de cores, e escolher uma pesquisa de cor aí, que vai ficar bem legal. Então, aqui a gente pode ir observando, né. Vendo qual que vai ficar da hora. Ó, gostei, assim. Essas pesquisas de cores, tá, galera? Tá disponível lá no Design Premium. Link tá aí na descrição também, tá? Além de você receber esses conteúdos aí, que ajuda muito na sua criação, tem os PSDs, temos várias coisas, sorteios e muito mais. Clique no link da descrição, vai lá. Faz o teste lá, um mês. Garanto que você não vai se arrepender. Bom, gostei disso aqui, ó. Mudou um pouquinho, pouca coisa, mas pra mim já foi o suficiente. Foi o que eu esperava, foi o que eu queria. Então, é isso aí, galera. Vou organizar, vou mandar lá no Telegram pra vocês. PSD disponível lá no Telegram. Clica lá, vai, faz o download, usa como você quiser. Deixa o like, por favor. Deixa o like aí pra um vídeo. Comenta o que você tá achando dos nossos conteúdos. Que nós estamos voltando com tudo. E rumo a 50 mil inscritos, se Deus quiser. Vamos bater aí essa meta aí no YouTube, fechou? Estamos com 30, falta 20, né? Mas com a força de vocês a gente chega lá. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Partiu. Falou e fui! Tchau. Obrigado.